Olá, pessoal! Aqui quem está falando é a professora Eliane Pascoetti, que dou aulas de pintura há mais de 40 anos e ensino meus pupilos nas aulas presenciais e online, através do YouTube, presenciais aqui em Bento Gonçalves. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês uma maneira fácil de fazer algumas folhas, tá? Aqui está a tela branca, eu uso sempre as telas Paris, e assim, deixando ela aberta, sem o plástico, sem uma proteção, ela pode pegar pó, né, ela pode ressecar. Então, eu vou usar um spray aqui com água, esses borrifadores simples, né, que a gente compra no mercado, pra deixar a tela mais maleável, né, mais macia. O que que eu vou usar? Vou usar o amarelo indiano, um pouco do verde Vessi, aliás, verde Rucker, esse bem escuro, ele é transparente e escuro, e o verde Oliva. Então, vou pegar um pouquinho de cada. Eu uso esses potes grandes, porque eu pinto todos os dias, eu gasto bastante, mas vocês podem comprar em bisnagas também, não é necessário comprar potes desse tamanho, porque como tinta acrílica seca rápido, este abre e fecha do pote também pode secar rápido essa tinta. Então, vale a pena, pra quem está começando, comprar em bisnagas, tá ok? Bisnagas deste tamanho aqui, com 37 ml, essas aqui tem 200, 250, tá? E essas aqui tem 37 ml. Então, vamos lá. A tela já está mais macia, mais maleável, por conta da água. Vou usar o pincel número 14, da Keramik, referência 121S. Vou, pra molhar demais, molhar um pouquinho a tinta, misturar um pouco do Oliva com o Hooker, e um pouco do Amarelo Indiano. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou, com o pincel de pé, eu vou fazer este movimento, tá? Aí, vou usar a tinta mais pura e vou partir. Ó, ponho e solto, coloco e solto. Aí, vou chegando aqui na ponta, fica menor. Mesma coisa agora do outro lado. Coloco, solto. Olha que efeito lindo que fica, tá? E aí, vocês podem fazer com tonalidades diferentes, pode usar um pouquinho do estilo de crempado, pode usar um pouco do sombra queimada, pode fazer umas folhinhas mais sequinhas, umas mais verdinhas, né? Mais vivas, mais apagadas, misturar com amarelo. Então, vou colocar aqui. Vou misturar mais amarelo indiano, amarelo ouro. E vai seguindo esta mesma direção. Agora, também, se usa este tema botânico em vários tipos de decoração, né? Nesses temas botânicos, a gente usa bastante na praia, em lugares de lazer, lugares com bastante... Que tu tenha paz, né? Mais inspirador. Olha só como um pouquinho do estilo, como dá um efeito mais queimadinho, né? Olha que bacana que fica. Então, essa é uma maneira fácil de fazer esse tipo de pintura. Essas pinceladas se tornam uma brincadeira, né? De tanto fazer... É vai puxando nessas pinceladas e vai treinando. Porque isso aqui é uma coisa muito gostosa de fazer. E olha que efeito bacana que fica, né? Vocês podem fazer isso numa tela ou como fundo de uma natureza morta. Enfim, vocês podem trabalhar de diversas maneiras. Aqui, como tinha bastante água embaixo, ela se mesclou, né? Com o fundo, mas vocês podem fazer com que ela apareça mais, colocando mais tinta. Ou até deixar, sim, que dá um efeito, assim, bem aquarelado, bem legal. Tá bom? Então, pessoal, essa é mais uma dica da semana. Espero que tenham gostado. Se inscrevam nesse canal no YouTube, onde sempre tem novidades e vídeos novos nesse canal, tá? Me sigam no Instagram, o Dante também tem informações sobre meus cursos presenciais e online. E continuem assistindo meus vídeos. Até a próxima!